Então, a gente vê esse estrogonofe de morango aqui, eu queria saber como que é. Meu Deus, olha, tá muito cheio. O que é ali no fundinho, amor? Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando, se cuidando. Olá, pessoal, estão se cuidando, se cuidando. Hoje estamos aqui no Memorial da América Latina, na Barra Funda, aqui em São Paulo. E nós vamos aproveitar o Arraial aqui do Memorial. Nossa. É o Arraial. E aí é a última festa Julina aqui, né? De São Paulo, né? Porque já estamos no final de mês. Quando a gente estava vindo lá do estacionamento, a gente veio passando ali pela praça de alimentação, pelas bancas de comida. Tem muita comida, gente. Mas muita. Tem. E todas com aparência muito boa. Já vimos também que vai ter algumas apresentações. Vai ser muito legal de mostrar para vocês. Vai ter quadrilha, vai ter forró. Fiquem aí, gente. Vai ser legal, vai ser legal. E aí a gente vai tentar comer umas coisinhas diferentes também. Né? É. Então já vou aproveitar e te convidar e se inscrever no nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, curta, comenta, compartilhe com os teus amigos, faça parte dessa o quê, amor? Dessa o quê, amor? Comunidade de amor e luz. De amor e luz. Sejam bem-vindos, queridas. Ai, que ô. Está uma cara assim, ó. Só antes da gente ir para a Muvuca, a gente está aqui no finalzinho da feira, né? Então, ó, tem já uns banheiros químicos, umas mesinhas, tem esse local aqui com várias árvores, está protegido do sol e aqui está bem tranquilo, né, amor? É. Lá no começo do festival, lá tem um palco, aí tem muita música, lá está bem barulhento, está um fervo lá. Barulhento e quente. Nós viemos passando por lá e já deu para sentir o sol queimando nas nossas costas. Aqui, aqui nessa parte que o Rapinha falou, que tem essas árvores, é o lugar mais gostoso. Aqui tem essas mesas que já fazem parte do parque e é o lugar mais gostoso, que está coberto, sabe? Está um friozinho gostoso, mas lá está um calor, está quente, olha que a gente já nem começou a andar, hein? Vai ser legal, vai ser legal. Vai, vai ser. Estamos animados hoje, hein? Sim. Estamos animados. Sim, sim. Eu até convidei a dona Tereza para ela fazer companhia, me fazer companhia quando estiver tocando no forrozinho, mas a senhora não quis vir. Então, esse raial, ele está acontecendo agora no Memoria. No Memorial da América Latina, aqui na Barra Funda, nos dias 27 e 28 de julho, então quando for ao ar, já não vai mais ter. Perdeu. Mas é para encerrar mesmo o mês de julho e as comemorações das festas julinas. A entrada é gratuita, então a gente veio e gostou disso, mas para estacionar, tem estacionamento aqui no memorial mesmo. E aí a gente teve que pagar 50 reais. Então, já conta aí como uma... um ingresso, né? Uma entrada. Mas para quem não vem de carro, tem o metrô aqui do lado. Dá para você vir andando e é bem tranquilo, tá? E aí vamos ver, né? Agora, eu vi que está falando que tem um festival no Morango aqui também. Vamos ver se tem coisas gostosas e diferentes de Morango. Aqui tem tipo um mini shopping com umas barraquinhas vendendo. Olha, tem pedras, Rafinha. Depois a gente pode dar uma olhada, viu? É verdade. Gostei. Camisetas. Bijuterias. Gostei dessa estampa, viu? Buitinho, ó. Quero ver depois se tem brinco também, Rafinha, aqui, ó. Na verdade, eu já achei isso só, né? O quê? De shopping. Lá na frente não tem? Tem um... como é que chama? Um parquinho? Um brinquedo inflável, tem pescaria, tem tiro ao alvo e chute a gol. Vamos lá, Alberto? Vamos. Olha, tem aqui os balões. Será que de um lado é salgados e do outro é doces? Por que tem bastante doces, Rafinha? Sei. Não, não, Rafinha. Tem doce e do lado tem hambúrgueres. Tapioca, doces, comida peruana. Onde? Aqui, ó, na frente. Doce de morango, cerveja artesanal. Tava vendo aqui em cima, amor? Tem essas bandeirinhas. Dão todo um clima, né? Acho isso muito legal. Gostosinho isso aqui, hein? Ali tem uma fila grande, amor. Você viu o carro? É, alguma coisa de pet. Você quer vacina? Plano de saúde, pet lobby. Então, pelo que a gente viu, é uma ação promocional lá, falando sobre plano de saúde para pet. É legal, né? E só lembrando que aqui na festa, ela é pet friendly. Então, você pode trazer o seu amiguinho. Seu cachorro, seu gatinho. Legal. A gente só não trouxe o kanami porque o kanami não aguenta ficar nessa multidão, né? Até o final do evento, eu vou tomar um vinho quente. Já fiquei feliz com o evento, gente. Já fiquei feliz. Tava vendo ali, ó. Tem comida venezuelana também, ó. A gente já viu comida peruana também. Interessante, né? É. Então, a gente viu esse estrogonofe de morango aqui, ó. Queria saber como que é, porque é uma coisa diferente, né? Nunca vi na vida. Aí tem as coisas de sempre, né? Merengue, fundi, peto. Olha esse estrogonofe aí. Eu tô curioso, queria provar. Olha isso aqui, amor. Nossa, são uns morangões, né? Nossa, tá muito grande isso. Olha isso aqui, rapinha. É. Mano. Eu acho que o estrogonofe de morango é aquele que tá ali dentro, amor. Eu vou perguntar pra moça, né? Tá bom. É bom, né? Gostou? Gostei. É gostoso. Vamos pegar, então? Quer essa vinha do cartão? Tá, meu amor. Deixa eu ver aqui do lado. É. 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 É um creme. É um creme. É um creme doce. É. Mas tá gostoso. Tipo, é que eu gosto de morango, né? Então, não tem muito como errar com morango. É. Mas é que é um creme doce. É um creme doce, assim. Sabe? Um morango. Que tá gostoso. Tá gostoso. O doce é gostoso, mas eu não entendi o porquê o stroganoff. Só porque é feito com creme. Acho que é uma consistência que lembra o stroganoff, mas faltou um gorrãozinho e uma batata palha, igual a gente falou. Pra ter uma graça de stroganoff, né? mas não é ruim, é gostoso é aqui está o cardápio do festival de sopas do C.A. Jespe cara, tem muitos caldos, muitas sopas olha que delícia, tem a nossa quenga a nossa velha conhecida olha essa sopa de pedra aqui que eu achei diferente essa aqui? é e eles também fazem massas olha amor eu estava vendo aqui esse daqui acho que é o mais diferentinho e eu vi essa polenta com ragud e costela nossa, fiquei com vontade de comer ali atrás tem uma fotinha a gente já mostra tem bebidas também tem então você quer beber quente amor? eu quero a gente já pega aqui então então, olha aqui quentão, ah não aqui é quentão de pinga rapinha e aqui é o vinho quente é o vinho quente que você toma é você quer experimentar esse quentão de pinga? eu não né também não quero não também não quero não só vinho quente é o seu velho conhecido também né ah, buraco quente é pão você vai querer experimentar esse buraco quente? não? eu ia pegar uma polenta ah, tá bom polenta com ragud e o vinho quente isso aqui que é o bote de polenta né? é a polentinha e eu acho que esse daqui é o ragud ou esse ou esse, não sei acho que esse daqui é carne louca né? eu quero dizer que esse daqui tá um cheiro daquelas panelas e o cheiro tá muito bom tá uma delícia são uns pratos bem servidos olha o do moço com vontade de comer também ó com vontade de comer esse macarrão aí é ó olha isso uau uau que delícia obrigado obrigado aqui ah, é meu obrigado obrigado uau nossa, que copão vou pegar papel também nossa, que copão já vou experimentar esse aqui ó vou esperar tá bom bom é bom isso aqui é sempre bom meu deus, olha tá muito cheio ó ai ó, esse daqui é o ragud de costela né? e aqui embaixo tá a polenta nossa, veio muito bem servido nossa, nem cheguei na polenta vai o ragud ragud nossa tá bom? tá muito bom hum tá com uma cara boa tá com uma cor boa também ai meu deus tô nem conseguindo tirar aqui nossa cheiro bom cheiro, tá bom nossa, que cheiro bom ai ai hum não é? eu tô sentindo uma pimentinha mas tá na na medida certa nossa, que delícia amor deixa eu ver o ragud a polenta a polenta deixa eu ver a polenta tá uma delícia também hum nossa, a combinação perfeita cara que delícia perfeito hum que delícia a polenta tá bem molinha sabe? nossa, tá gostoso demais isso aqui hein? tá hein? come e esse vinho quente tá uma delícia nossa, que delícia tá gostoso? tá gostoso não tá muito doce, sabe? dá pra sentir o vinho hum gente, que delícia nossa mas tá louca hein? não, e o pior é que tô fazendo errado rapinha era pra ter tomado esse vinho quente só na hora de ir embora e depois de noite fica pesada eu fico com sono não consigo gravar nada pra vocês ou tomando de louco quando vocês me verem correndo pela feira pelada é porque eu já tomei uns quatro vinho quentes uma hora depois aí essa tenda aqui ela é do Sergesp tem mais então tem bastante sopa é essa polenta com ragot maravilhosa que a gente tá comendo tem umas panelas de mingau ali também que quando você passa lá você sente o cheiro do mingau nossa e o legal é que tem coisas doces e coisas salgadas então tem pra todos os gostos aqui só lembrando que o Sergesp a gente já tem um vídeo bem legal que a gente fez no Sergesp quem quiser, dá uma olhada lá no canal a gente mostra como é o Sergesp aqui de São Paulo o que é que tem lá é bem gostoso a gente gosta muito do Sergesp tem muita coisa boa pra comer e pra comprar a gente tá muito feliz que eles estão aqui também a gente não imaginava que teria isso aqui no Arraial então ficamos surpreendidos positivamente tem muita gente que chega no canal através desse vídeo né do Sergesp e já tinha conversado com o Rafinha de gravar um vídeo novo lá o que vocês acham? gostaria de uma parte 2 desse vídeo? deixa aqui nos comentários pra gente né mozinho é Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ai, caiu uma coisa em mim Não caiu nada Caiu sim É uma folha só, vai Não, tava pesado Vai Gostoso? Tá suculento sim Tá desmanjando na boca Só não peguei muito da salada Acho que quando pegar com a salada Acho que vai ficar mais gostoso ainda Experimenta voltar Gostoso, né? A carne tá muito macia Tá mesmo Nossa Fácil de morder assim, sabe? Tem pedinho gostoso também Apimentadinho bem de leve Uma delícia Aprovadíssimo, né? Olha o molinho ali caindo A gente tava até conversando agora sobre o festival E eu queria primeiro perguntar pro Rafinha Porque sempre me pergunta antes Primeiro que eu perguntar pra ele Aí depende da resposta dele E eu vou na minha Nossa Fala O que você tá achando, Rafinha, do festival, do evento? Cara, a gente tá gostando Assim, sempre que eu vou em festivais O que mais me chama atenção é a comida Mesmo lá no festival de Campos do Jordão, por exemplo Na festa das cerejeiras As cerejeiras são legais Mas as comidas são mais legais ainda Nesse festival, por exemplo Nesse raial, né? As comidas estão muito boas Só o estrogonofe, assim Foi meio que uma enganação um pouquinho Mas assim, uma experiência legal Eu tô gostando que é um ambiente muito aberto Então não tem aquela muvuca de gente Sim Né? Tô gostando que tem bastante lugar pra sentar Só que assim, como tá muito sol As pessoas estão todas indo pra sombra E no sol fica lá um monte de mesa vazia É Né? Ainda não começaram a música, né? A coisa e tal Assim, tem a do forró, né? A moça cantando forró Que o Nô mostrou um pouquinho Mas depois vai ter ainda a quadrilha Acho que vai ser mais legal, né? Vai ter umas atividades musicais mais legais Mas por enquanto, assim Pra mim tá sendo muito legal Gostei que tem o Seagesp O Seagesp foi uma surpresa Porque eu não esperava que eu estivesse aqui Mas tá muito legal Tô gostando E você? Eu tô gostando Eu tô gostando do evento Mas como eu falei pro Rafinha agora Pô, se eu não tivesse ido lá no CTN E vivido lá aquela coisa da quadrilha Da coisa do Nordeste e tal Forte Eu estaria decepcionado aqui, né? Porque eu iria estar esperando um evento Mais com cara de São João e tal Algo parecido, né? Como eu já matei a minha vontade Desse tipo de festa Aqui tá bom Tá muito bom, na verdade Tá um evento muito bom Muito gostoso Comida, como o Rafinha falou Tem uma decoração Tem a música, né? Então tá ótimo Tá ótimo Pronto, mudei Tá ótimo Assim, eu nunca fui pro Norte E pro Nordeste, né? Tenho muita vontade de ir Mas o No já falou E assim, acho que todo mundo sabe Que lá essa cultura, né? De festa junina De quadrilha Festa julina É muito mais forte É muito mais legal É muito mais intenso Aqui em São Paulo Eu não conheço Pelo menos Se não me recordo Assim, de ser um negócio Tão forte É cultural, né? Em São Paulo Fazer esse tipo de festa E tal Mas tá muito gostoso Assim, sabe? Tá uma delícia Tem a decoração Como nós vimos Tem a música e tal Que te trate pra essa época Então tá gostoso Não tá ruim não Tá bom Mas ali do CTN Cara, foi mágico Aquele lugar ali Colorido Música As pessoas dançando Sabe? É Tá gostoso Mas tá, tá legal Tá, tá legal Pelo menos não tá legal E tá seguro também, sabe? Você não se sente assim Ah, eu tô no centro de São Paulo Então eu tô meio, sabe? Com medo, com receio De acontecer alguma coisa Não, tá muito seguro Tem muita família, criança Então você está à vontade Dá pra ficar à vontade aqui Tô gostando Música Tchau 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 Eu gosto desses doces Cocada e tal Mas eu enjoo muito rápido Pra pegar só pra mim Sabe? Então se estraga Se não for apenas um assim Não tem graça Ou tem graça Não sei Como é que é? Eu ia pegar um só Pra matar a lombriga, ué Ah, um só Pegar só um É que é gostoso Mas vai estragar Se eu levar mais de um Entende? Entende? Entendi Agora tá passando Vontagem Eu tô Tava uma cara tão boa Tinha um lá de banana Tinha paçoca Que delícia Tava vendo aqui, ó Tem Sorvete pra pet também, ó Interessante, né? Mas A gente não trouxe Canamito Né? Né? É Que delícia Meu coração Meu coração Essa é Eu não consegui falar, eu não falei o que é o sabor É de pamonha Na verdade eu queria o de picolé Mas a moça falou que não tinha A gente também ia pedir uma canjica com coco Mas também não tinha mais Acabou tudo É o último dia, né? Tem um gosto forte de pamonha Nossa, que delícia Nossa, é verdade Mas tá gostoso Quem não gosta de pamonha não vai gostar Mas a gente gosta sim, né? Tá bem pamonhudo Eu tinha visto ali atrás a pamonha Falei pro Rapinha que tava com vontade de comer pamonha Que já serviu, já deu Nossa, que delícia Que delícia amor Aqui ó Mas aqui já vai acabar, não adianta mostrar pra vocês Dança Olha pros braços do Rapinha A comida tava tão boa que a gente tá levando quatro potinhos Adivinha do que? Polenta com ragu Quatro potinhos Sim, a gente tá levando pra gente E tá levando pra mamãe e pro papai também A gente vai deixar no carro A gente vai voltar Que a gente ainda quer assistir A tentação Quadrilha Da quadrilha Quadrilha Mas sinto falta de uma parceira pra dançar O Rapinha não quer dançar comigo É, Dona Teresa furou, né? É É O Rapinha não quer dançar comigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado pela participação de nós. Junira linda. Agora, se vocês quiserem vir tirar uma foto, se aproxima aqui do palco. Começa a grande festa da coroação no Reino Nacional. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.